Fala aí pessoal tudo beleza com vocês Tinex na área estamos hoje no GTA 4 estamos com essa nova Trailblazer aqui do nosso amigo Marcos Redugelo do Comando Força Patrulha e já temos uma ocorrência vamos lá eu tentei trocar a Handling dela mas o GTA ficou crachando então eu ela tá olha opa ela tá sem Handling modificada beleza então nós vamos ter que dirigir com um pouco de cautela aí vamos entrar aqui no beco opa tem dois caras vivos aí vamos pegar uma troca de tiro aqui já várias armas ó e beleza relaxa controlamos aqui a situação então unipersedição essas coisas nós vamos ter que tomar um pouquinho de cuidado vamos lá vamos dar um ALT aqui nossa tá uma ocorrência atrás da outra vamos aproveitar que nós estamos aqui no GTA 4 pra bordar uns PED que aqui é da hora bordar achei que era minha a viatura aquela oitia vai que tá mais doido que tudo vamos lá viaturinha do QR Code se nós ver alguém aí suspeito viatura tá bonito em cara o GTA 4 fazia tempo que não tinha umas novidades aí pro GTA 4 né Marcos Redo Gelo mandou muito bem O cara aqui ó, vamos dar a volta aqui Aqui né, já pegou bastante o cara Traficando Olha lá, olha lá Vamos bordar esses dois aí Opa Já com calma Vamos ver se eu lembro com o que ele faz aí o comando F12, eu a investigar F9, fica de mão pra cima Você também, então é F10, F9 Vamos bordar os dois aqui galera O meu parceiro tá de olho no outro ali Coralzinha ali ó Bom, não tinha nada de interessante Revista esse Deu QTA na QRU Eu aceitei porque tava em cima de nós Nada de interessante Não, 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 não Ainda bem que dá pra soltar Aqui dá pra soltar Eu prendi sem querer ele Bom galera, voltamos aí O GTA crashou O GTA IV crasha muito Tinha até esquecido disso Troquei a handling da viatura Mas continua a mesma coisa Tem que depois falar pro Marcos Se ele tem a handling certa Dessa viatura aqui Eu até esqueci Opa, uma moto Opa Tá longe né Não, eu tô marcando aqui Meu Deus, quanta dificuldade Vamos com cuidado aqui Porque senão nós vamos capotar Nós pega, vamos na fé que nós pega Não sei pedir apoio Então nós tá meio enrolado Coloquei a handling da viatura original do jogo Escapou, ia escapar mesmo Mesmo se eu tivesse com uma viatura boa Não ia pegar o cara não O cara não, não é oscara Tô com a sensação que o GTA IV tá dando Mesmo B.O. Vou abordar esse maluco aqui Oh, bosta Isso aqui é, vai Deixa eu tirar essa marcação do mapa aqui Nossa, tô perdidão no GTA IV Minha nossa Vamos lá, vamos ver Alguém, vamos ver alguém Espeito aí, nós aborda E tal Aqui é legal Que aparece até bastante moto Essas coisas Andando Vamos abordar o tiozão aqui Espero que não crash Tem que mirar Oxi O cara tava armado Opa Vamos chamar uma ambulância Não né Melhor não forçar muito o GTA IV Tenta patrulhar de boa LLS ligado O bug das portas Vamos ali expulsar uns meninos Vai virar Vai virar, vai virar Inclusive Ele me mandou Tem outra Dessa daqui Só que na versão do bae Opa Opa Para, 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 para Para, para, para Parou O cara com a faca Ficou pão, o cara aqui já era Vamos lá A vítima já deve ter sumido De lei Beleza Ele não tá usando nada galera Só o LSPD mesmo Caramba, outro aí não Com calma LSPD Com calma Dá uma passada aqui Dá uma passada aqui Às vezes dá uma Sei lá Uma bugada Sei lá Acho que eu não tô adaptado mais Com GTA Queria tanto tempo que eu não Não jogava Tô estranhando o jogo Você sabe Eu amo Eu amo Eu amo Eu não sei Tá lá longe Nem vou O pessoal resistindo à prisão E tá muito longe Dá uma Um bisu aqui na Rodoviária Ver como tá Os turistas Opa, o celular caiu aqui Eita, aqui ó Pinote Apoia O único problema É se ele virar Se ele virar Não ele tá ferrado Minha reta Tá safe Oi Minha nossa Desira, 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 desira Por que você descer, parceiro? Aí ferrou, hein? Galera, tô indo no apoio Mas tá difícil aqui o negócio Opa O cara parece que tá aqui, ó Sai, 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 sai Vou meter bala naquele maluco Meu Deus do céu Não Não Bom, galera, eu tive que apelar aqui pra outra viatura Vamos ver de onde tá o maluco Vamos ver de onde tá o maluco Pelo menos nesse pinote Mano, que... Ixi, sabe que tá... Ah, não, sabe não Só aparece, só Que, ó, essas curvas a outra não faz Tem que arrumar a hundle dela Vá, vá, vá Ai, ai É, sabe, que também tá Uh, o cara aqui Sai, 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 sai Pega, pega, pega Pega, pega, pega Ai, desceu! Ai, nossa! Ai, desceu! Suspect has fled vehicle and is continuing on foot E vai roubar o outro! Pera, foi de base Felizmente vamos capelar ai de viatura, né? Porque aquela ali não tava dando certo Mas bom, pera ai que eu vou dar um corte e já voltamos Galera, vamos fazer umas abordagens aqui Vamos evitar um negócio de pinote Ai dentro vamos fazer umas abordagens e tal Isso daqui eu conheço no mar Nós já não viram Ué, descapotaram minha viatura lá Olha! Ai depois que eu Que eu ajeitar esse BOzinho da nossa handling ai eu retorno Acho que eu vou abordar aquele maluco lá sem capa Esse daqui tá de capa Porque lá, bom, pelo menos de longe ele tá sem, né? Deixa eu parar a viatura aqui Ah não, tá de capacete Deixa eu até parar a viatura ali mas não vou não Eita Bom galera, voltamos de novo Com a Trailblazer E agora eu acho que parou de capotar, ó Ó Agora eu acho que parou, hein? Aaaaa Rapaz Quem disse que não tem jeito Rapaz Muito tempo de GTA aqui Agora vamos lá Agora pode meter um pinotão ai que nós vamos acompanhar Vamos subir lá pra cima lá Agora sim eu tô andando do jeito que eu gosto de andar, ó Ó Ó Até ergue a frente Aí tiozão Espero que você corre, hein? Se você correr Vai ser top Ela só tá meio pesada Eu tô sentindo ela pesada Mas tá Por favor, pegue Ihihihi Deu nem tempo Deu nem tempo Opa Vai, 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 vai Pega o cacetete É duro esse cara puxar uma arma Parou Galera, se crachar o vídeo vai ficar por aqui, beleza? Hum Vou gemar ele aqui Nenhum vídeo, troquei três vezes de handling É... Vamos pedir um apoio Fica ai vacilão Isso é ruim, hein? Nem pra me dar emoção na fuga, bicho Tá maluco Maluco ruim da bexiga de fuga E agora eu acho que eu chamei, né? E agora eu acho que eu chamei, né? Não sei, eu acho que eu... Acho que ela deve tá vindo por aí, galera Vamos... Bora A moto tá aqui, ó Deu nem tempo de nossa Viu atrás do maluco Ele vai entrar aqui? Deixa eu ver Não lembro como... Não lembro como... Será que eu... eu mar... Ah, eu que marquei pra me levar ele Entendi Aqui Eu ia ficar ali um tempão esperando Eu vou ficar ali um tempão esperando Deixa aqui o mala Entendi They are gonna love you... Entendi o cara agora a cara lá galera vamos tentar pegar esse pode abater leitura ali Aqui ó, você tem que ligar o farol Eita Tá bem? Ah, tá bem, morreu não Vambora Pegou, ó, tá na rodovia? Na rodovia, dá pra não cortar por aqui, ó Se eu não estou enganado Correndo a pé? Correndo a pé Ih, já era, caiu Deu nem graça Já era Bom, galera, então hoje nós vamos finalizar No vídeo com o GTA IV por aqui No próximo vídeo nós vamos trazer com o Baep aí, beleza? Vamos ver se eu arrumo uma skin E é isso, galera Valeu, falou, abraço, até o próximo vídeo Se vocês quiserem mais GTA 4 offline, assim, com o LSPD Que eu acho que dá uma diversificada Da hora, vocês me falam Que eu vou estar trazendo mais, beleza? Então é isso aí, valeu, falou, abraços E fui! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau